Nessa aula, nós vamos começar a ver os conceitos de crase e quando usá-la. Crase vem do grego e significa fusão. É uma junção de uma preposição a e um artigo a. Ou ainda, de uma preposição a mais o pronome aquele, aquela, aquilo ou a qual. O sinal indicativo de crase é esse aqui. É como se fosse um acento agudo ao contrário. E ele serve para simbolizar que aqui existe a fusão de um a com outro a. E para eu identificar se existe realmente essa fusão, eu posso substituir o artigo a pelo artigo o. Então, a minha junção de dois as vai virar ao, que é preposição a com o artigo o. Então, para facilitar, aqui no exemplo. Foi a farmácia. Como eu vou saber se aqui eu devo usar a crase ou não? Farmácia é um substantivo feminino. Então, eu vou trocá-lo por um masculino para fazer a confirmação. Como aqui. Fui ao mercado. Esse ao aqui indica que eu tenho uma preposição a mais um artigo o unidos. Logo, eu já subentendo que esse a aqui equivale a uma preposição a mais um artigo a, já que farmácia é um substantivo feminino e pede um artigo feminino também. Sendo assim, eu confirmo aqui que nesse caso eu devo usar a crase no a. Um outro exemplo. Assistir a peça. Olhando assim, eu também não consigo saber se eu tenho uma crase ou não. Então, eu vou substituir peça por filme, que é masculino. Assistir ao filme. Novamente, eu vejo aqui uma junção de uma preposição a e um artigo o. Então, eu também entendo que se aqui, antes de filme, palavra masculina, eu tive um artigo o. Antes de peça, palavra feminina, eu vou ter um artigo a. Junto com a preposição a, resulta numa crase também. Bem, a crase, ela é obrigatoriamente usada em algumas situações. Antes de expressões que indicam horário, por exemplo, como aqui. Sairei às duas horas. Aqui, duas horas é um horário definido. Portanto, eu vou usar a crase antes do horário. Agora, se eu tiver uma preposição depois desse verbo, aqui no caso foi o verbo sair e aqui o verbo estar. Se eu tiver uma preposição vindo depois desse verbo, a crase não será usada. Como aqui. Estou aqui desde as duas horas. Desde é uma preposição. Aqui eu tenho um horário, é um horário definido também. Porém, como eu tenho a preposição, eu não vou utilizar a crase. Então, vai ser apenas o artigo. É importante também a gente não confundir horário com duração. São duas coisas diferentes. Aqui no primeiro exemplo. A reunião terá de uma a duas horas. De uma a duas horas me indica a duração dessa reunião. Eu não estou definindo o horário em que ela vai acontecer. De uma a duas horas pode ser uma reunião que vai acontecer do meio dia a uma. Ou do meio dia às duas, por exemplo. Então, nesse caso, eu não vou utilizar a crase aqui no A. Porque está me indicando duração e não horário determinado. Já no segundo exemplo. A reunião será da uma às duas horas. Aqui o horário está definido. A reunião vai acontecer da uma às duas. Portanto, eu vou usar a crase no A. A crase também será obrigatoriamente usada nas expressões A medida que, às vezes, à noite, à esquerda ou à direita. Então, aqui nos exemplos. A medida que o tempo passa, mais tenho vontade de sair do país. Aqui eu tenho a expressão a medida que e a crase. Às vezes, fico tão cansada, a expressão às vezes também vai levar à crase. Ele chegou ontem à noite. Também utilizando a crase. E vire à esquerda ou vire à direita. Em todos esses casos, é obrigatório o uso da crase. Ela também vai ser obrigatória na expressão à moda ou indicando algum estilo. Como aqui no exemplo. Quero uma pizza à moda italiana. Eu tenho aqui a expressão e a crase. Já aqui, pedi um bife à milanesa. A milanesa indica o quê? Que é um bife ao estilo milanês. Portanto, eu utilizo a crase também, já que está indicando o estilo. Então, recapitulando, a crase nada mais é que a junção de uma preposição a e um artigo a. Que resulta no sinal indicativo de crase, que é como um acento agudo ao contrário. Se a preposição a com artigo o me resulta em ao, preposição a mais artigo a vai resultar em acraseado. E a crase é obrigatoriamente usada antes de expressões que indicam horário. E antes dessas expressões aqui que nós vimos que é obrigatoriamente utilizada.